Vai do cabeleleiro Do espeticista Vale o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro Vai de motorista Vai de andar forte Vai do lado Final de semana Na casa de praia Sorrastando grana Na maior gandaia Vai pra balada Dança batistada Com sua trigo Pede uma longada Burguesinha, burguesinha, burguesinha Vem o que quer Burguesinha, burguesinha Só o culé Burguesinha, burguesinha Um braçante Burguesinha, burguesinha Suquinho e maçã Vai do cabeleleiro Do espeticista Do dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro Vai de motorista Você faz porte Vai do lado Final de semana Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada Dança batistada Com sua trigo Pede uma longada Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Só o culé Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha Vem o que quer Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Um troçante Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Suquinho de maçã Tchau